Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui para o canal gente, para você que é novo ou novo aqui no canal, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindos. E para você que ainda não é inscrito aqui no canal, vai logo se inscrevendo, ativa o sininho das notificações, deixa aquele super like aí e comenta aqui embaixo o que é que achou do conteúdo, gente. Pois é, gente, vamos acompanhar mais um dia, mais um vídeo aqui comigo, hoje tem muita coisa para me fazer, aqui em casa e em outros cantos tem umas coisas para resolver, vou dar uma resumida aqui para vocês, né? É uma resumida mesmo que eu vou postar aqui para vocês, vou... Minha gente, eu sou esquecida, vou dar uma organizada aqui na casa, depois tenho que fazer almoço, depois tenho que descer lá embaixo no centro, cheio do celular límpido, tenho que comprar algumas coisas, tenho que ir no sítio hoje, tomara que tenha tempo. Pois é, gente, hoje chegou uma coisa, chegou a coisa que eu mais esperava, só estou esperando montar, gente, você deve adivinhar o que é, né? Só estou esperando eles virem montar, gente, chegou, era um tonte. Aí estou esperando vir montar, gente, aí eu estou doida para vir montar, eu vou mostrar para vocês. Quando montarem, né? Vamos arrumar lá, aberto. Aí quando montarem, eu vou vir mostrar aqui para vocês, gente. Vou mostrar como a casa está uma bagunça. Vou mostrar aqui a realidade para vocês, vou dar uma resumida, né, arrumando ela. Mas, gente, parece que passou um furacão por aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A cozinha está de certo, o fogão precisa ser limpo, aqui está bagunçado, aqui está aberto, aqui está uma bagunça só, Jesus, amém. Misericórdia. Ali é um negócio, que depois eu mostro para vocês. Aqui está desse jeito, deixa eu acender a luz. Ai, Jesus, está desse jeito bagunçado. E não foca mais, não, mas... Aqui está desse jeito, aqui também está desse jeito, tudo bagunçado, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A sala não tem nem o que mostrar, né? Meu trepé, esse ali e isso aqui. Deixa eu mostrar aqui na frente como está para vocês. E por aqui, aqui está uma baguncinha. Isso aqui eu nem fico doida de arrumar aquele meu barê dele. Ele que se vire para mais, ele que fez a bagunça dele que se vire, né? Deixa eu abrir aqui para vocês, para mostrar como está o dia. E por aqui está assim, gente. Meio que sol, meio nublado. Olha, já está tudo seco, gente, por aqui, ó. Poucos verdinhos. E está desse modelito. Gente, já fui ali pagar a mulher das verduras e comprei umas coisinhas. Mas foi pouca, gente. Meu marido gosta mais de comprar as verduras na filha, que está mais barato. Deixa aqui encostado. Aí eu comprei a lição necessária que falta. Quando falta alguma coisa, eu vou lá e compro. Mas é isso, gente. Vocês vão agora acompanhar. Eu dando um resumo. Vai aparecer um resumo para vocês, mas eu vou organizar a casa, né? Porque senão fica muito enjoativo. Mas é isso. Não se esqueça de deixar seu super like aí, gente. Para ajudar aqui o canal. Tá, gente? Então vamos lá. Gente, eu acabei com a cara de sono. Depois que eu almocei, fui dormir. E eu não gravei mais nada, gente. Para vocês que não sou esquecida. Falei. Deu uma arrumada na casa, nem mostrei muito. Não mostrei nada, né? Para vocês, para dizer a verdade. Aí agora eu vou levar o celular de pai, que está exatamente no bar, né? E vou descer lá embaixo, colocar crédito no celular e comprar a razão para a gata. Aí o que der para mim gravar, para vocês irem gravar. Tá certo, gente? Deu uma arrumada na casa. Deu uma arrumada na casa. Deu uma arrumada na casa. Eu cheguei, né? Vocês acompanharam aí. Ai, que cabelo, gente. Vocês acompanharam aí, né? Eu lá na rua gravei um pouquinho para vocês. Eu não gravei mais porque eu sinto vergonha, gente. Ainda tenho vergonha. Mas, pois é, gente. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Faz um tempinho que eu não mostrei. Quem é a menina que está dentro do carro do pai dela? Ele vê. Chique menina, sei que é dentro do carro. Aí, mamãe. Eu tenho um amor, gente, por essa gata. A Maria, só quem me conhece, sabe? Ela me morda, brincando. E sai brincando, gente. Ela não morda, não. Com força. Chimaleia, mamãe. Mamãe ama demais essa menina. Né, meu amor? Minha fofura, gente. Gente, e era só a gata mesmo que eu queria mostrar. Pois é, gente. Se vocês acompanharam aí mais um vídeo, né? Aqui no canal. Não foi aquele vídeo... Ah, não sei que vídeo. Mas foi um vídeo. Mas é assim mesmo, gente. Fique... Eu sou a Lácio de Deus. Aí eu vim pensando aqui, né? Que a gente está gravando agora. Pois é, gente. Por aqui, finaliza o meu vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.